Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou organizar o guarda-roupa dos babies de Gabriel e de Ana Júlia E aí eu resolvi filmar, mostrar pra vocês como é que eu vou organizar Gente, esse guarda-roupa, eu já falei aqui pra vocês Gente, se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Já dá o seu like nesse vídeo, gente, que esse canal tá recheado de coisa boa Então vamos lá, sem maquiagem, tá gente? Porque não deu tempo, a Ana Júlia dormiu Tá à noite, mas eu acho que a iluminação tá boa Então os anólogos espero que sim Tá, mas enfim Então gente, esse guarda-roupa aqui eu comprei na Casas Bahia Deixa eu sair daqui pra frente, ó Eu gostei muito dele, porque ele é exatamente do jeito que eu queria Porque ele é ótimo, as dividórias, eu acho que é muito boa As dividórias dele E aí dá pra ficar separadinho, né? Um lado fica pra Gabriel, o outro lado de Ana Júlia E eu queria muito essa parte no meio que fosse sem porta Porque aí eu vou colocar aqui, ó, os kits de higiene E aí já ficou um decoraçãozinho, fica bem bonitinho Tem gavetas, tá? Então eu gostei muito dele Então vamos lá, começar a organizar ele Esse lado é o lado de Gabriel Deixa eu baixar um pouco Então gente, aqui vão ficar os macacões e os bores Eu não comprei mais, eu já mostrei, eu vi o enxovar pra vocês Tá gente? Se você não viu, o link vai estar aqui na playlist Tá? Mas eu já mostrei as roupinhas Eu não comprei tanta coisa assim Eu comprei só, realmente, tentei comprar o necessário E a gente quer mais de segundo vez, a gente já sabe Não é tanto, porque na primeira a gente quer comprar tudo, né? Agora a gente já sabe mais dos essenciais Então eu vou fazer pra começar logo por aqui As roupas já estão lavadas, tá gente? Porque também, hoje só faltam 15 dias pra ele nascer Então eu já tô com 36 36 semanas, faço 37 já Então já era pra tá tudo pronto, né gente? Tá até atrasado a minha escolha, mas tudo bem Tá? Então aqui vão ficar os macacões e os bores, tá gente? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os macacões pra trás Tá gente? E eu vou colocar os menores na frente Gente, pior que eu tirei todas as etiquetas, né? E essas não vêm estampadas Porque tem uns que vêm, né gente? Mas esses não vêm Então eu vou tentar ver mais ou menos Aqui qual é É... O tamanho Aqui ó, o conjuntinho Eu coloquei a presilhinha assim Porque aí dá pra colocar o conjuntinho Então esses conjuntinhos atrás E os bores Eu vou colocar na frente Colocar os menores na frente Isso daqui é um casaco Que ganhou... Ele é grande, gente Mas eu vou deixar aqui mesmo Que fica no cantinho Então não tem problema Tá gente? Então eu vou tentando ver, ó Os bores do tamanho E vou colocando os pês na frente Né? Porque aí Dá pra gente Usar mais Essas tradução de Ana e Julia Então eu vou sair Aqui E aí, gente Eu vou fazer aqui Eu vou limpar primeiro Tá? Eu gosto de limpar Deixa eu colocar aqui E aí Os sapotinhos Esse daqui eu comprei na chope Gente, eu acho que tá na parede Mas tá aqui Gente, no kit de... Gente, no kit de... Gabriel Não veio esse balde aqui Que eu uso pra guardar roupa suja Tá? O bicheirinho Então eu vou usar Esse foi de Ana e Julia Tá? Mas eu vou usar ele mesmo Porque eu vou deixar aqui dentro Tá? Então como fica escomendinho Não tem problema Já limpei ele Vou deixar aqui dentro Mesmo Vai ficar só aqui E colocar aqui no canto Agora vamos colocar Os sapotinhos Acho que esse vídeo Vai ficar grande Eu vou colocando Acelera O que tem que estar Colocando Pisadinho Então, gente Agora vamos colocar aqui Isso aqui É uma pirata Que é o doveu Que eu vou colocar ainda Mas tem um sapatinho Também Tem que pirar Já veio prontinho O tagzinho Vê o cheirinho Vem tudo Achei bem Foi baratinho, gente Vinte e pouco Só quando eu comprar o saquinho Que eu tinha esquecido Lembrei agora Vou tirar essa maleta daqui Que tem alguns laços De Ana e Julia Deixa eu dar uma Patinha Aqui eu vou ter que colocar Alguns lençóis Porque não vai caber Nas gavetas Eu já fiz as contas E não vão caber Então eu vou colocar Aqui dobradinhos Esse daqui Pode chegar Um kit beso Vou tirar mais pra vocês Tá? São só Um kit beso Que eu comprei a Rufo E uma mantinha Que tá aqui Que a outra mantinha Não tá Tá? Gente, eu queria colocar Numa caixa organizadora Tá, gente? Mas eu não achei Olha, eu olhei na americana, gente Mas tava muito caro Então Infelizmente não tem Se houvesse Eu ia colocar aqui, ó Mas eu acho que ia ficar estranho, né, gente? Não Eu vou deixar aqui em meio, tá, gente? Tá dobradinho Então tá bonitinho Aí eu tenho essas coisas aqui, ó Organizadoras Que eu comprei Do No dia não julho ainda, ó Então tem bastante Porque ela tinha a cômoda E tem o guarda-roupa Então eu coloquei bastante na cômoda Tá mais Tá sobrando Mas aí eu vou usar alguns, né? Vamos ver os que eu vou usar aqui Aí tem um extra guest também Tá, gente? Então eu vou colocar algumas coisas aqui Vai dar pra dividir Direito nisso daqui É muito bom, né? Eu comprei em casa de festa mesmo, tá? Mas é muito bom Então eu vou colocar aqui, ó Dá pra colocar lancinho Vou colocar os 15 lancinhos aqui Que é bem bonitinho, gente Quatro Eu comprei pouco com isso, tá? Gente, eu também fiz vídeo É... De Cristo de N Tá mostrando pra vocês o que eu comprei Tá? Mas Não tem muita coisa, não Mas não dá Sobraram dois Esse aqui tá mais um pouquinho Então eu vou colocar esse aqui Pronto Essa aqui é a bombinha Depois eu vou fazer pra vocês Tá? Por enquanto eu vou colocar E cortando aqui Tá? Pronto, gente Aquele lado Da Ana Júlia Já organizei Tá? Faltam os vestidos dela Porque Tão lavando O sapato também Porque a gente vai Fica mais lá embaixo Então Por isso tem tanto cabide Assim, ó Porque a maioria das Eu fiz ela Fica lá embaixo mesmo Aí, gente Eu queria mostrar pra vocês Que é muito legal Que é pra fazer Então os lacinhos É um cabide E aí você coloca Os laços daqui Então fica bem Realizade Tá? Aí ali eu coloquei Umas bolsas Deixa eu ver aqui Umas bolsas, ó Ali naquela parte Que é a bolsa Da Ana Júlia Falta Grande A gente chegou de viagem Ali tá a bolsa De Gabriel E ali embaixo, gente Aquele nicho Nesses elefantinhos Tudo É porque É pra colocar no quarto Ainda Ok? Agora vamos para A parte do meio Terminei ali, gente Naquela caixa ali Rosa Então os remédios Tá? Que eu tento deixar Organizado Deixa eu mostrar pra vocês Eu deixo aqui Então vai ficar aqui mesmo Porque eu só tenho Coisas outras coisas aqui Isso aqui eu vou usar Agora vamos para As gavetinhas Vixe Aqui já tava com um cestinho Então eu vou colocar Outro aqui, tá? Eu vou tirando Colocar mais um aqui Na outra A gaveta era maior Então cabia mais cestos Mas tudo bem Vamos lá Essa daqui era uma fraldinha, gente Essa fralda Ela é de praia Eu vou deixar aqui mesmo Porque não tá incomodando Então eu vou deixar O cincinho aqui Atrás são as touquinhas Gente, eu acho que eu vou deixar aqui Porque essas touquinhas O cestinho não fica Então fica folgado Por enquanto eu vou deixar aqui Depois se eu quiser Dá pra tirar, né? Tudo bem Aí, gente Aqui, ó Tem muito desse negocinho Que eu só vou deixar Pra vocês que venham Nas obras, né? Porque dá pra montar Os conjuntinhos Então eu vou deixar Dar uma lutezinha aqui Tudo bem lindinho Agora eu vou passar Um alquinho, tá, gente? Eu pensei que era diferente Mas é a mesma coisa, ó Da pomada Porque nessa pomada Diz que é de menino E de menina Mas é a mesma coisa Mas eu vou colocar aqui Aqui tem uns brincos Lá Eu deixo aqui Uma puxelinha Uns brinquinhos Pra você fazer A lembrancinha Da Ana Júlia Então tá o umbigo dela E o primeiro cortinho Do cabelo Deixa eu ver, gente Já sei Eu vou colocar aqui O bico de silicone Foi porque quebrou Esse negócio Mas eu vou colocar aqui Esse negócio O bico de silicone O bico de silicone E o termômetro Coloca aqui o perfume Tá dando, gente Pra ver Espero que sim Perfume O olhinho aqui Esse negócio Eu vou colocar aqui Porque não usa tanto A escova E o pente O bico de silicone Eu vou colocar aqui O bico de silicone O bico de silicone Não vou usar agora Mas eu vou Arrubar O bico de silicone Tem aqueles Gente, eu pensei Que tava filmando Era essa aqui Pensei que tava filmando Mas acabou Quando descarregou O celular, tá? Então eu terminei De organizar Eu vou colocar As camisetas menores As maiores Aqui eu tenho Um mijão Esses que são Mais fininhos E aqui eu deixo Os mais grossos E aí eu tentei Arrubar por cor Tá? Ficou assim Aí aqui Estão as opos Na julha Algumas, né? Porque a maioria Como eu disse Que é lá embaixo Fechou E aqui, gente Eu coloquei Fraldas É aqui Estão enroladinhas As fraldas Mais arrumadas Ali tem coelho E tem Fraldas É Que é toalha e fralda E é isso E esse é o vídeo Gente da organização Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Não esqueça Se inscreve no canal Beijo Tchau